Chegou trazendo a paz Renovando as manhãs Até o sol no horizonte que espontou Renovando as manhãs Seu cantar, que prazer Cintilante é o teu sorriso Teu olhar reflete a luz E o amor vai renascendo em mim Vanessa, apareça Vanessa, apareça Até o sol no horizonte que espontou Renovando as manhãs Até o sol no horizonte que espontou Renovando as manhãs Chegou trazendo a paz De um novo amanhecer De um novo amanhecer Por cantar no passarinho Até o sol no horizonte que espontou Renovando as manhãs Até o sol no horizonte que espontou Renovando as manhãs Seu cantar, que prazer Cintilante é o sol no horizonte que espontou Cintilante é o teu sorriso Até o sol no horizonte que espontou Renovando as manhãs Renovando as manhãs Até o sol no horizonte que espontou Renovando as manhãs Vanessa, Vanessa, Vanessa Vanessa Renovando as manhãs Obrigado.